Olha só pessoal, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu anabolizantes e aparelhos eletrônicos sem notas fiscais. Foi hoje de madrugada na BR-153, bem pertinho de Nova Granada. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o material estava em um carro com placas de Belo Horizonte. Os suspeitos, um homem de 28 anos e uma mulher de 26, disseram aos policiais que estariam voltando para a Goiânia. No interior do veículo foram encontrados 100 frascos de anabolizantes com 100 comprimidos cada, além de 25 ampolas de esteroides injetáveis. Foram encontrados também aparelhos eletrônicos vindos do Paraguai sem documentação fiscal. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Rio Preto. O homem foi detido em flagrante por crime contra a saúde pública e descaminho. A mulher foi ouvida e liberada.